M.K. não para Eu ouço as batidas Na porta do meu coração É o Santo Espírito Hoje é noite de alegria, noite de adoração É noite de consagração, você vê E nesta noite você possa ser muito abençoado Através de todos os louvores de Deus Para as nossas vidas, através da valenda que há Pois és bem-vindo, derrama sobre nós a tua glória Santo, 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 Todo-Poderoso, Soberano Rei da minha vida, eu te amo Te louvar, eu te louvar Mais o centro da minha história O meu louvor somente é pra tua glória Tu és o centro, esse é igual Tua presença, ela é a principal Inigualável, indescritível O Deus que eu sirvo é um Deus muito impossível Tu és o centro, a estrela maior Eu vou me ajudar Eu vou me ajudar uma oração Inerda, vou fazer só um pedido Cuida dos meus céus Cuida dos meus E me ensinar E me ensinar E me ensinar Santo Espírito Mariana, você é a voz da nova geração Você vai influenciar a geração de jovens e adolescente E hoje nós queremos não só consagrar Mas chamar a existência dessa palavra profética Santo Espírito Seja bem-vindo Eu ouço as batidas Salão pessoal Estou muito feliz pelo que Deus fez Essa noite Foi a consagração do meu EP Eu estou muito maravilhada pelas coisas que Ele fez aqui essa noite Eu quero agradecer primeiramente a Ele O dono da festa O Senhor Jesus que é o Deus da nossa vida E que nos proporcionou esse evento maravilhoso Quero agradecer a toda a família MK Ao deputado Harold A Dona Ivelisse A Marina Muito obrigada de coração Porque vocês são um canal de Deus na minha vida Para que se cumprisse o propósito dEle no meu ministério E é isso aí gente Muito obrigada a todo mundo que participou Que veio, que acompanhou aí do outro lado Um beijo Fiquem com Deus Shalom, shalom Tchau Tchau